Devido ao sucesso do último vídeo do último carro do Velozes e Furiosos Por esse cantinho aqui acho que vocês já estão conseguindo reconhecer qual que é a próxima criança né O mais citado no último vídeo e aliás eu tenho muita coisa a falar sobre o último vídeo enquanto eu mostro essa skin animal pra vocês Estamos hoje com o Supra galera sim o Supra do Brian no Velozes e Furiosos 1 pessoal Ele é uma skin novamente né então é só a parte da pintura Quando você spawnar o seu carro ele vai vir sem os aerofólios, sem a saia, essas coisas Eu peguei uma imagem na internet ali do Supra do Brian e eu tentei deixar ela o mais próximo possível Mas eu acho que talvez você possa mudar algumas coisas, por exemplo a saia Eu percebi que a saia traseira é um pouquinho mais baixa Mas eu acho que já deu pra vocês pegarem mais ou menos Eu acho que aliás o Supra se encaixou até melhor no Massacre do que o próprio Eclipse Então eu espero que vocês gostem demais dessa skin, eu vou deixar o link aí na descrição E se você não viu o último vídeo a gente trouxe aqui o Eclipse também do Brian do Velozes e Furiosos 1 Lá no último vídeo sobre mod de Velozes e Furiosos e tal E cara eu achei que ficou muito foda, eu gostei pra caralho Aliás eu tô pirando nesses, cara, será que o tom do laranja? O tom do laranja tá me parecendo estranho, eu vou tentar na edição, tentar colocar um laranja um pouco mais Ácido, eu não sei qual palavra que usar Talvez também seja porque tá de tarde, tá de dia, então o sol tá muito alto no jogo E isso amarela um pouco a imagem, né? Bom pessoal, o que eu devo falar de qualquer coisa? Como vocês podem perceber, agora tá tendo facecam em alguns vídeos, tipo esse Espero que vocês gostem desse estilo de facecam Se você gostar, deixa aí nos comentários, whatever Não dá nada, né? Ficar olhando pra essa minha cara feia Mas eu acho que é legal porque pra gente conversar um pouco melhor E vocês veem que eu tô jogando aqui ao vivo, né? Fica, talvez, abre as portas pra coisas engraçadas acontecerem Pessoal, o que eu devo falar sobre o último vídeo Mano, o que aconteceu, né? Gafes, gafes Eu vou usar, vou aproveitar aqui e curtir a skin Enquanto eu vou falando com vocês sobre gafes Vamos colocar o Apocalipse Zumbi aqui Ah, eu desliguei o mod do Apocalipse Zumbi Desliguei Não, era esse botão mesmo Eu desliguei Que merda, né? Como eu sou burro Bom, o que eu tenho pra conversar com vocês No último vídeo eu fiz falando sobre o Olhos Furiosos 1 E fazem alguns anos Alguns bons 5, 6 anos que eu não assisti o Olhos Furiosos 1 E o filme mais recente do Olhos Furiosos que eu assisti O último que eu assisti da sequência Foi o 4 Eu não assisti nem o 5, nem o 6 e nem o 7 E o último que eu assisti Do... Recentemente, aliás Foi o 3 O Tokyo Drift E aí eu falei que o carro do Brian não era do Brian O carro do Brian era do Toretto E não é isso, cara O pessoal deixou a história direitinho nos comentários Mas aparentemente é por causa de uma... Que o Brian perdeu uma corrida E tava devendo um carro E os chinesinhos destruíam 10 segundos dele E aí é por isso que ele tinha que pagar Ou ficava devendo um carro pro Toretto Que ele substitui no final, né? O Eclipse, lá 10 segundos Por esse Supra, inclusive, né? By the way Eu acho que a única diferença é que nesse filme Eu acho que o Supra ainda era conversível, tá? Eu achei versões aqui conversível e não conversível Mas pro GTA não tem muito o que fazer Até tem um mod que deixa os carros conversíveis Mas... Mas como tinha a versão com o Teto também Eu deixei de trazer a versão com o Teto Até porque facilitaria pra instalar os arquivos do jogo Ah... O que a gente tava falando? Tá, aí beleza Aí eu confundi com a história do terceiro Porque no terceiro Agora... Aí, puta, ela vem Eu vou falar o bagulho que o nosso tá há dois anos Mas se não me engano Rola mesmo um empréstimo de carro Do... 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 Do Ren lá Pro... Pro brotherzinho que é o protagonista lá Que tá todo mundo cagando O importante é o Ren Só lembrar o nome do Ren O brotherzinho, foda-se Ah... E aí, acho que aí sim Enrola o empréstimo E aí sim ele faz uma cagada com o carro Não lembro se ele bate o carro no... 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 Contra o... Contra o DK lá Na primeira corrida Eu não lembro direito o que acontece Não sei que ele fode o carro Eu confundi as histórias, jovens Me desculpem Pessoal que é fã de nós Eu acho que ficou bravo pra caralho E aí eu só posso realmente pedir desculpas pra vocês Pela... Pela cagada Beleza Bom Estamos aqui então Com o Toyota... O Toyota Supra Ou Supra Eu não sei se é Toyota Eu acho que é Toyota Supra Eu não vou falar Eu tô com medo Eu tô com o pé atrás de falar as coisas E falar merda, entendeu? Ah... Subscrito do Massacro Quando você instala esse mod Você perde o outro, tá? O que é bem triste Porque o Eclipse tá... Eu acho que eu gosto mais do Eclipse, tá? Eu não gostei... Eu gostei pra caralho do Supra Eu acho muito foda Ah... Mas eu gostei mais do... Do Eclipse Ah, outra nota Essa aqui eu vou falar pelo Drizzy O Drizzy falou que o Supra é carro pra tiozão Que só os tiozão gostam Mas ele não quis dizer que tipo assim O carro é só pra tiozões Ou que o carro é velho Não sei o que Mas ele falou que o carinho pelo carro O que ele quis dizer, né? Eu vou justificar aqui também Porque foi mais uma merda O carinho pelo carro, né? Pelo Supra É de quem assistiu mais filmes antigos Ou de quem acompanha Tani e carros Há mais tempo, né? Que hoje em dia... A molecada de hoje em dia, né? Que é mais novinho Ou quem não acompanhou tanto a história É... Não conhece tanto os carros Que nem a gente Tá ligado? Porque deixaram de ser carros Tão cobiçados hoje em dia, né? Então Quem tem um pouquinho mais De experiência e história Ou quem se interessou Por pesquisar um papo de alguns anos atrás Conhece o Supra Conhece o Eclipse Tem essa noção do Tuning deles e tal Mas que hoje em dia, né? O pessoal olha pra outros carros Pra outro estilo De luxo e Tuning Na verdade, até o próprio Tani Eu acho que ele deu uma mudada Bastante com o tempo Nessa época do Velocirioso Realmente o Tuning Ele era mais, né? Extravagante Eu acho que foi a época até que Eu me baseei um pouco, né? Então os carros Com essas artes do lado, né? E tal E os leões E não sei o que E hoje em dia é um pouquinho Eu não sei se é um pouquinho mais simples Ou mais moderno Alguém roubou o carro da mulher Vamos lá pegar ele, vai Peraí Peraí O cara roubou o carro Roubou o carro da mulher Vamos lá pegar o carro Olha, mano Eu des... Ô, que louco, tio! Caralho, mano Agora é esse carro aqui O da mulher? Filha da puta Filha da puta! Pronto Eu tenho que pegar o carro dele Mas não vou levar não, minha senhora Porque eu tô com um carro muito louco aqui Me desculpe Então beleza, pessoal? Esclarecimentos feitos Link do Eclipse do Brian na descrição E vai também ter aqui na descrição O link pra você baixar O Supra Laranja Esse aqui que estou correndo no vídeo E muito louco Cara, machinimas e afins, like Essa é a chance Na verdade, eu acho que nessa... Mano, imagina, ó Eu vou lançar a dica aqui Se você pegar esse Supra O mod de empinar carros Que eu também fiz aqui no canal Eu também vou deixar o link na descrição aí E colocar você com esse carro E o outro cara Com o carro do Toretto ali Empinando assim Mano, dá pra fazer um machinima louco De veloz e furado Se você fizer esse machinima e ficar bom Eu ponho aqui no meu canal E divulgo você E falo, mano Que vai ser o machinima mais foda de todos Então, fica a dica Pessoal, quero sugestões sobre a Facecam Se vocês preferem ela em algum lugar específico da tela E o mod tá aí na descrição Acho que eu já me segui demais Desculpem aí pelos erros do último vídeo Eu espero que nesse eu não tenha falado muita merda Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu espero vocês Numa próxima Um abraço do Patofi Até lá E valeu E valeu